Beleza, galera? Hoje é dia 9 de junho de 2018 e ontem, dia 8, saiu uma reportagem no G1 que dizia o seguinte Relatórios da CIA citam tensão entre militares e a Igreja durante a ditadura no Brasil Ele fala da relação entre a Igreja Católica e o regime militar brasileiro tentando fazer com que você acredite que a Igreja Católica inteira tinha determinada conduta que você vai ver aqui durante a reportagem E aí eu vou te apresentar alguns fatos para você ver se você confia na reportagem que foi transmitida pelo G1 ou você acredita nos fatos que eu vou te passar aqui, ou seja, que é a realidade e os fatos que realmente ocorreram Então vamos lá acompanhar a reportagem do G1 Estamos de volta com uma reportagem exclusiva Telegramas do Departamento de Estado americano e relatórios da CIA revelam que o governo dos Estados Unidos acompanhou durante quase duas décadas uma relação muito tensa entre a ditadura militar brasileira e a cúpula da Igreja Católica aqui no nosso país Interessante primeiro para começar a falar que teve sim influência dos Estados Unidos na época do regime militar aqui no Brasil mas também nós tivemos o agente comunista A KGB influenciava muito aqui no Brasil também Então nós tínhamos sim a influência de Estados Unidos e de União Soviética Inclusive a influência da União Soviética no Brasil era muito maior do que a influência que os Estados Unidos exerceram aqui E do jeito que ela fala, agora no final E a cúpula da Igreja Católica aqui no nosso país Na hora que ela diz a cúpula da Igreja Católica, ela dá a impressão que é unânime A Igreja Católica pensava dessa maneira que ela vai falar ali Os documentos a que a Globo News teve acesso, classificados como confidenciais ou secretos foram liberados nos últimos anos Documentos confidenciais ou secretos Mas foram liberados, então não são mais confidenciais e secretos Ela dá a impressão, ó, com reportagem do G1, com exclusividade, documentos sigilosos Mas que foram liberados há alguns anos Ou seja, não são mais sigilosos nem secretos, né? Mas ela dá aquela ênfase, lógico, né? Vai chamar sua atenção Em vários desses textos, a Igreja Católica é apontada como a mais influente organização não governamental do Brasil E é! E é! E como a principal adversária do regime militar A principal adversária do regime militar, aí não Uma pequena parcela da Igreja Católica, inclusive da Igreja Protestante também Nós temos figura da Igreja Protestante também Uma pequena parcela que iria contra Porque é aquela parcela da Igreja Católica que era envolvida com a teologia da libertação e tudo mais A ala esquerdista dentro da Igreja Católica Que não são todos, lógico, e não é toda a Igreja E segundo um desses relatos de 1981, o governo estava apreensivo sobre o potencial para influenciar a política eleitoral e radicalizar os pobres Lógico, o regime estava apreensivo porque vários integrantes dessa suposta cúpula da Igreja Católica no qual eles se referem Viajavam pelo exterior fazendo denúncias falsas no Brasil Principalmente com relação aos guerrilheiros Eles diziam que estavam sendo presos por serem perseguidos políticos, estavam sendo torturados E aí eles queriam grana de doação de países estrangeiros Então por isso que sim, o regime deveria estar apreensivo com essa política deles, sim E com relação aos radicalizar os pobres, claro, porque eles faziam a cabeça de jovens intelectuais e de trabalhadores e tudo mais Incutindo a mentalidade revolucionária na cabeça deles Então o governo tinha sim que estar apreensivo com esse setor da Igreja, sim Telegramas do início dos anos 70 já alertavam para o confronto entre as duas instituições E ressaltavam a deterioração das relações Os relatórios também destacam a atuação especial de alguns influentes prelados Como o arcebispo Dom Helder Câmara e os cardeais Dom Paulo Evaristo Ares e Dom Aloysio Lochaide Que denunciavam torturas e violações aos direitos humanos do regime militar No relatório secreto de 1971 se destacava a preocupação com as denúncias feitas por Dom Helder Ao governo brasileiro em viagem pela Europa E ressaltava que sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz foi um golpe para o governo Médici Lembrando que o presidente colombiano, o Juan Manuel Santos Mas também foi indicado e ganhou Ganhou até dos capacetes brancos lá que defendem a população civil na Síria E ele ganhou por quê? Porque ele fez acordo com os criminosos das Fargas E você vê aí, eu gravei um vídeo falando a respeito do Dom Evaristo na ocasião do seu falecimento E agora, o nosso indicado para o Prêmio Nobel da Paz Ele participou da fundação de alguns grupos guerrilheiros no país Então, no livro A Verdade Sufocada, página 76, vai falar da ação popular Um grupo de esquerda na Igreja Católica composto, entre outros, por Dom Helder Câmara No final da reportagem ainda vamos falar mais um pouquinho dele E aí tem mais alguns padres aqui e tudo mais Jovens da esquerda católica Juventude Operária Católica Juventude Universitária Católica Juventude Estudantil Católica Vários que integravam o grupo canhoto aí dentro da Igreja Católica Vamos lá Essa informação é confirmada no relatório secreto do Itamaraty do início dos anos 70 E que foi revelado pela Comissão da Verdade Comissão da Verdade, aquela lá, você deve estar lembrado Eu gravei um vídeo a respeito da Comissão da Verdade brasileira também Que foi uma comissão composta por guerrilheiros Para falar mal do regime militar E qual a verdade que você tem? Não tem nenhuma O governo militar agiu por diversos anos para impedir que Dom Helder ganhasse o Prêmio Nobel Com a eleição do presidente Jimmy Carter nos Estados Unidos em 1977 A Igreja no Brasil passa a ganhar nova força no enfrentamento ao regime durante o governo Geisel Relatórios citam inclusive uma troca de correspondência entre o então arcebispo de São Paulo Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e o presidente Carter Dom Paulo fazia um alerta sobre a repressão com uma lista de nomes de pessoas que haviam desaparecido Para o professor de relações institucionais da FGV, Matias Spector Esses documentos evidenciam justamente a preocupação do regime militar E com as repercussões internacionais das denúncias da igreja Claro que tinha preocupação Como eu já falei, eles estavam falando um monte de mentira no estrangeiro Mas principalmente para arrecadar fundos para financiar os grupos terroristas Aquilo que a igreja faz tem nessa nova documentação Muita evidência de como a política externa do regime militar Inclui o acompanhamento do que esses padres, esses obispos estão fazendo Quando saem do país, quando estão viajando O medo é que as críticas feitas pela igreja comecem a machucar a imagem internacional do regime O que efetivamente acontece O que esses documentos revelam de mais surpreendente é que a tensão entre a ditadura militar e a igreja católica Não ficou restrita aos anos 70 Já na fase final do regime, no governo Figueiredo, com o processo de abertura e andamento A relação piora e atinge o seu nível mais difícil Esse informe diz que essas relações começaram a se deteriorar Entre outros motivos, pelo envolvimento da arquidiocese de São Paulo, a mais progressista do Brasil A mais progressista do Brasil A mais progressista do Brasil Tem uma greve de seis semanas pelo maior sindicato de metalúrgicos Opa! Olha aí! A carapuça servindo e a máscara caindo O setor da igreja que estava vinculado ao sindicato dos metalúrgicos A reportagem toda quer te passar aquela impressão De que a igreja católica estava unânime nesse entendimento É a mesma coisa de você pegar os padres que pregaram lá, que fizeram a missa Na ocasião da prisão do Lula, lá no trio elétrico E falar que a igreja católica aprovou aquela situação toda ali É isso que eles querem dizer com essa reportagem Outro relato tem avaliação de que a liderança do regime militar Passa a tratar a igreja como inimiga A igreja como inimiga Olha como eles são malandro E não aquele setor específico ali que realmente eram os inimigos Não só do regime, quanto dos brasileiros E que o governo brasileiro de então estava assustado Com o comportamento dos bispos e cardeais Brasília está particularmente preocupada Com o envolvimento da igreja na política partidária E se respeite de seu suposto papel de árbitro moral A igreja do Brasil é conhecida no mundo inteiro Pelas congadas cristais de base, pela teologia da libertação Esse golpe está desmontando a nação Evidentemente que eu preferiria que todos os políticos do Brasil Fossem como Lula, por exemplo Eu preferiria Diz o documento Até mesmo a ala considerada mais moderada da igreja Passa a reagir Um outro memorando diz que apesar da divisão dentro da igreja Houve unidade do episcopado no enfrentamento ao regime Quando o governo militar passou a ameaçar a igreja E cita um episódio envolvendo o então arcebispo do Rio de Janeiro Cardeal Dom Eugênio Salles Um líder moderado que comanda a arquidiocese do Rio de Janeiro O cardeal que no passado se orgulhava de suas boas relações com os militares Não só cancelou o recebimento de uma medalha das Forças Armadas Como fez questão de acompanhar o padre no aeroporto Outro momento de destaque registrado nos relatórios É com a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980 A passagem dele foi vista como um reforço na luta pelos direitos humanos Suas declarações públicas foram interpretadas como um apoio e incentivo A pressionar o governo em questões como a reforma agrária A redistribuição de renda e os direitos dos trabalhadores Um gesto simbólico do Papa Um abraço em Dom Helder Ao desembarcar em Cia Dom Helder Foi destacado até com foto no documento da Cia Que viu no gesto uma forma de avalizar as ações do arcebispo Que fazia a denúncia mais confundente As violações dos direitos humanos na ditadura A efusiva saudação de João Paulo II Ao arcebispo Helder Câmara de Recife e Olinda O mais bem conhecido progressista do Brasil O mais bem conhecido progressista do Brasil Substitui-se a progressista por comunista, esquerdista, qualquer coisa que vai dar no mesmo E a calorosa recepção do cardeal a Arnes Foram notados pelo clero mais conservador Diz o documento Um memorando que relata a conversa do então presidente João Batista Figueiredo O Henrique Incija Já na condição de ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Destaca que o presidente fez uma referência especial à Igreja Católica Igreja que em sua opinião é muito forte e tem muita influência Porque os padres têm contato direto e próximo com pessoas de baixo nível de escolaridade Particularmente no interior do país Tá certo, porque os movimentos de esquerda se valem das pessoas menos intelectualizadas aí Óbvio, e dos mais pobres e dos mais vulneráveis Eles sempre trabalham com esse pessoal aí Não estão nem aí pra eles, eles querem que se dane Eles precisam dessa base de apoio aí Para o secretário-geral da CNBB Esses documentos servem como reflexão Para que essa história não se repita As novas gerações não conhecem a história Não mesmo Por isso que temos que conhecer Um bom início Esse livro, A Verdade Sufocada Tem poucas páginas, né? 600 e poucas páginas Mas é um bom início pra você que não conhece como ele falou Veja, por exemplo, camarote De que hoje se fala, inclusive, na volta dos militares O que os militares estão querendo? O que os militares estão querendo? Militares têm se manifestado de maneira muito digna Muito precisa em relação à Constituição Mas esse desejo de achar que uma força pode reconquistar a tranquilidade de um país Só a democracia o pode E esses documentos vão nos ajudar Esses documentos vão nos ajudar a perceber Que a democracia se conquista com ética A democracia se conquista com política Como o Papa costuma chamar De gesto da caridade Eu chamaria de gesto da misericórdia Isto é o cuidado do bem comum E a atividade toda da igreja católica Os documentos o mostram Era justamente fazer com que o Brasil voltasse a sua normalidade democrática Quer conhecer um pouquinho mais dele? Só que nessa hora é preciso falar de alguém muito importante Da pessoa que realmente importa dentro da CNBB Chama-se Dom Leonardo Ulrich Steiner Assista o vídeo completo do Bernardo Quista Que eu vou deixar o link na descrição O primeiro ponto que eu vou tratar é sobre o passado dele Quem é ele? Rapidamente eu vou explicar O segundo ponto eu vou contar Quem é a principal influência na sua vida E digamos assim O seu mentor Que é Dom Pedro Casaldáliga Evidentemente que eu preferiria Que todos os políticos do Brasil Fossem como Lula, por exemplo Fossem como Lula E no terceiro ponto Nós vamos analisar e observar Algumas atitudes e algumas declarações públicas De Dom Leonardo Steiner Para poder traçar o seu perfil E compreender a sua grande influência na CNBB Desde 2011 Agora olha a cara da moça do G1 aqui Olha que beleza Bonito tudo isso que ele disse Bonito tudo isso que ele disse Ela está transmitindo uma notícia que eu saiba Para que fazer essa demonstração de afeto que ela fez Bonito tudo isso que ele disse E você acha que ela não está tentando te influenciar Numa nota o Ministério da Defesa disse que considera que a versão desses dados pertence ao contexto da época E que se for de interesse pode ser avaliada pelos historiadores O Ministério afirmou que não tem nada a interpretar Vamos falar mais uma vez Dá para na cara, hein? Camarote, antes de mais nada, parabéns Belíssima reportagem É sempre muito importante a gente lembrar A gente ter na memória dos mais jovens O que aconteceu no nosso país Nesse período Sim, olha que é importante, né? Passar esse monte de mentira para os mais jovens Realmente é importante Agora, uma questão surpreendente É essa unidade da Igreja Católica aqui no Brasil Unidade da Igreja Católica É, como eu já falei várias vezes nesse vídeo Era uma parcela canhota esquerdista da Igreja Católica Não confunda Reagindo ao governo da ditadura Porque isso não era a ditadura Não era a ditadura É verdade, Leiland Se você pegar, por exemplo, aqui na América Latina O Argentina, o Chile Havia uma divisão E havia uma colaboração de fato ali De um setor mais conservador As ditaduras locais As ditaduras regionais lá na Argentina, no Chile Esse era o retrato Aqui no Brasil a gente teve, no primeiro momento Um segmento da Igreja Católica Ali no início dos anos 60, né? Depois do instalado o regime militar Ali no seu início Você teve até mesmo uma simpatia De um setor, inclusive, do episcopado brasileiro Agora você percebe que ele fala Que no início teve um setor Que apoiava o regime militar É o contrário Não se confunda aí Lá no início, na década de 60 Aí você pode sim dizer Que era a maioria do corpo da Igreja Católica Apoiava sim a intervenção dos militares O problema foi quando essa cúpula Desse pessoal da Igreja mais antigo Foi saindo E foi sendo substituído pelos mais jovens E aí foi sendo incluída Juventude Católica Os jovens esquerdistas Dentro da Igreja Católica Como eu li agora há pouco No livro A Verdade Sufocada O tanto de entidades de esquerda Que faziam parte da Igreja Católica Você tem a figura dos franciscanos Inclusive Que abrigavam terroristas Você tem várias influências Desses setores progressistas Como eles dizem Esquerdistas Dentro da Igreja Católica Isso foi sendo substituído Na época do regime militar Então Na verdade O setor que ele se refere aqui Aí sim É o setor esquerdista Porque a grande maioria Da Igreja Católica Era conservadora Inclusive Lá na década de 60 Participou Junto com as mulheres Aquela marcha Que teve Pedindo a intervenção militar No Brasil E aí A maior parte Da Igreja Católica Estava sim Com os militares Quando a ditadura Vai avançando Já no final Ali dos anos 60 Início dos anos 70 Você tem uma mudança De comportamento E cada vez mais Começam a unidade Do episcopado brasileiro Mesmo aqueles conservadores Os moderados Como a gente viu No documento Na seguinte sentido Além de denunciar Torturas E perceber ali A gravidade Do regime militar Da ditadura Na ocasião Como Estava acontecendo Violações Aos direitos humanos E aí Você tem A igreja católica Tinha essa capacidade Porque ela tinha Uma voz Independente E mais do que isso Quando eles eram silenciados No Brasil Eles iam para o exterior E denunciavam no exterior Como a gente viu Dom Helder Câmara E uma outra revelação Desse documento Que a gente vê Que o Dom Helder Poderia de fato Ter sido o prêmio Nobel Da paz Seria o único prêmio Nobel Do Brasil E a gente viu ali Uma atuação Muito forte Muito forte Do governo Brasileiro De então Inclusive a gente Via ali Até a embaixada Do Brasil Na Noruega Lá em Ósulo Era acionada Para fazer campanha Contra o Dom Helder Câmara Então Ainda bem Senão a gente teria Um Nelson Mandela Brasileiro Recebendo o Nobel da Paz Ainda bem que não recebeu A gente perdeu a chance Leilani Do ponto de vista histórico De ter pelo menos Um prêmio Nobel Para a história brasileira E seria mais do que merecido Né Camarote Sem dúvida nenhuma Obrigada Camarote Seria mais do que merecido Né Mentirosa Então tá aí A reportagem foi essa Publicada no G1 Infelizmente Né Ou felizmente A gente tem essa possibilidade De fazer esse contraponto Que até um tempo atrás Não tinha Então A gente tenta ali Contra argumentar Né Essas mentiras Que eles te passam E você vê Que não é Uma reportagem Isenta Você vê que As personagens Que eles utilizam São pessoas Declaradamente Pro Lula Pro Esquerda Pro Mentalidade revolucionária Um setor progressista Você vê eles falando Você vê que a repórter Tenta botar aquela emoção Fala do Prêmio Nobel da Paz Fala disso Fala daquilo Fala do Os jovens não sabem O que foi Aquele período E tal Então eles tentam Fazer você acreditar Que isso É verdade Mas isso aqui É uma Grande Lorota Espero que você Não caia nessa E Procure Fontes mais confiáveis Aí pra você Se embasar Beleza Forte abraço Música Tenta botar